E outra coisa, devemos ter noção que a UNITEL foi construída com o dinheiro do Estado. A Isabel se apropriou. A ideia foi dela? Ok, a ideia foi dela. Mas algum angolano também podia ter essa ideia. Podia ter essa ideia. Mas para você conseguir um crédito na dimensão de abrir uma operadora telefônica no nosso país, não é fácil. Não é fácil. Quer dizer, talvez também não é possível. Ok? Então, não é um Z ninguém que vai acordar na sua casa e fala, não, eu vou abrir a partir de hoje o Luanda Telecom. Eu vou montar o projeto e vou ir no banco, sei lá onde, vou pedir financiamento. Ou vou ir no Estado, vou ir no Prodese, vou ir nos programas do Estado para financiar o meu projeto. Você não vai encontrar esse mambo. Você não vai encontrar esse mambo. Não vai encontrar esse mambo, família. Olha, eu estou cansado de ouvir a falar que não, eu sou pessimista. Não, eu sou pessimista. Sabe, tem quantos angolanos que têm projetos bons nesse país? Quantos angolanos que pensam bem, 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 bem Angola, mas que... O problema é que eles criam um projeto, mas a execução, lombongo, para poder dar sequência no projeto, não há. Você vai no banco, se está ali para te fazer empréstimo, não tem. Você vai no Estado para te fazer um crédito, não tem. São boas de pessoa. Acho que a Isabel era a única que pensava muito bem. Não, esquecem isso, família. Esquecem isso. Ah, não. A Isabel criou a Sudiba. Ok. Ela trouxe... Ela criou a Sudiba, mas, mais uma vez, foi dinheiro do Estado. Aí está o problema. A Isabel, a Isabel dos Santos, ela é uma empresária, ok? Podemos se lhe considerar uma empresária, mas é uma empresária que, ela lesou o nosso país, ok? Porque, assim, se você procurar empresários no mundo todo, eles têm sempre um princípio, um começo. Está aí o Facebook, o Zuckerberg. Está aí. Começou, conseguiu seu amigo, criaram o Facebook, depois procuraram investidores, investiram no projeto também. Eles têm uma história. Empresários angolanos? Tem vários. Todos têm uma história, minha família. Agora, me pergunta, qual é a história da Isabel dos Santos? que vendia ovo? Ok. Vou beber só agora. Essa é a história da Isabel dos Santos, que não vendia ovo. Mas esta história, que não, a Isabel dos Santos vendia ovo, não cola para um angolano que entende as coisas. Não. Isso cola apenas para alguns. Porque um dos problemas que a corrupção traz é a pobreza. Está bem? Porque é assim. Vocês vão entender muito bem. O Estado arrecadou X tal milhões, ok? Mas, como a Isabel dos Santos é filha do presidente e quer fazer X tal coisa, o presidente vai retirar, vai fazer um despacho para dar aquele combo para a filha. O que quer dizer aqui? O dinheiro, quando vai chegar para poder distribuir, para poder resolver os problemas do povo, já vai chegar metade. E quando vai chegar também nos governadores, nos ministros, cada um vai começar a cortar a sua fatia, a cortar a sua fatia, a cortar a sua fatia, e ninguém está... E nós, o povo, não ficamos com completamente nada. Ficamos no escuro. Ok? Porque os administradores costumam haver os governadores a fazerem corrupção big. Está vendo? Os governadores costumam haver os ministros a desviarem muitos fundos. Os ministros costumam haver também o presidente a desviar boa de fundo. Os generais também costumam haver o presidente a desviar fundo. toda a estrutura do governo está ligada à corrupção. Então, eu vou fazer o que é meu, você aí também não me incomoda. Está vendo? porque, assim, no país onde a corrupção está a ser combatida, este senhor Carlos de São Vicente não conseguiria roubar esses 900 milhões de dólares, esse esquema que ele criou na Sonangon assim, durante anos com facilidade. não. Por quê? Cada um roubava o que é dele. Tipo assim, você não incomoda o meu roubo, eu também não vou incomodar o teu roubo. Está vendo? E, como todos eles lá em cima estão a roubar, nós aqui embaixo está no chegar migalhas e a migalha não está para resolver nada. Resultado, estradas emburacadas, ruas sem energia, casas sem os mínimos possíveis, pessoas a comerem no lixo, falta de energia quando chove e ruas enchem, ok? Faltas de escola, faltas de universidade, mau estado dos hospitais, por quê? Por um simples motivo, o dinheiro não chega embaixo, o dinheiro está em cima, está vendo? E todos estão em cima, fazem a repartição, e quando desce aqui, desce um cochito. Então, você não vai me dizer que a corrupção é boa porque a Isabel dos Santos construiu algumas coisas, não tem sentido. Eu não sei se consegui explicar, porque o dinheiro que a Isabel roubou, ou bem dizer, não é todo o dinheiro que ela roubou, ela investiu no país, não, a Isabel dos Santos, ela, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, não vão sofrer, não vão ter pobreza, minha família. Podes crer isso, podes ter certeza disso. Uma coisa, não é fácil viver em Dubai, ok? Não é fácil viver em Dubai. Você vai dizer que não, tem muitos africanos que vivem em Dubai, vocês sabem como é que eles vivem em Dubai? Não é fácil viver em Dubai, levar a vida que a Isabel dos Santos leva, ok? Você vai dizer que não, o dinheiro que a Isabel dos Santos tem, não está só em algumas empresas que ela construiu aqui no país, ela desviou o dinheiro em muitos lugares, em muitos bancos da Suíça, no paraíso fiscal, ela tem conta lá. São dinheiros que nunca mais vamos ver. Por isso, quando nós angolanos conseguimos aqui admitir e falar de boca cheia que não, a corrupção quando é bem feita sai bem, alguns corruptos só não foram boas pessoas, estamos a pensar pouco, não estamos a pensar país, ok? Não é justo, né? Dizer que é possível levar um país sem corruptos, acho que não é possível, ok? Haverá, haverá sempre corruptos. Agora, os montantes, os montantes de corrupção no nosso país são assustadores, são assustadores. Tem, 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 tem ministros diplomatas americanos que são, perdem licença ou perdem seus mandatos só quando usam o cartão deles do Estado para beber apenas água. Tem, família, tem, tem casos assim. Só mesmo água e descobriram lá nos congressos deles aí que eles fazem ali e descobriram e caçaram o mandato. Oh, existe. Existe. O que facilita também a fiscalização do nosso país é que o tribunal de contas o nosso país é inexistente. Está vendo? É, é, é transparente. Não existe. Então, tudo isso aqui facilita a corrupção. A corrupção se instaura com uma facilidade imaginável, família. A corrupção não é boa. A corrupção nunca será uma coisa boa. Está vendo? Se nós amanhã nós ver o Gilmar Vemba milionário, epa, ninguém vai falar que o dinheiro dele viveu do governo. Não, todo mundo lhe viu a fazer as suas comédias, todo mundo lhe viu a começar seus mambos. Está vendo? Mas, se nós ver amanhã a filha do João Lourenço milionária, todo mundo vai saber de onde vem o dinheiro. viveu do Estado. O grave no nosso país é que os políticos é que são empresários. Ok? Então, passar o pano na Isabel dos Santos porque construiu algumas coisas, não, não é certo, família. Não é certo. Eu acho que eu respeito a opinião de todo angolano, respeito, eu gosto de debater. e aí, até, se tiver aqui alguém que tem uma opinião diferente, pode me manter ligar ou falar comigo para nos debater um dia sobre essa questão aqui. Mas eu não concordo que só por causa, só porque ela construiu algumas coisas com o nosso dinheiro, ela merece um destaque. é tipo o Estado, família. O Estado, o Estado angolano, não nos faz favor, ok? Ele trabalha para nós. Você sabe? Se ele constrói uma escola, duas escolas, isso não é motivo para nós de tatuar, fazer boas de barulho. Não, ele fez só o trabalho dele. Mas o trabalho dele não é só construir uma escola e depois não pagar bem os professores porque o trabalho não está bem feito. O trabalho não foi bem feito, família. Então, a corrupção não é boa coisa. A corrupção destrói um país e Angola é um exemplo clássico de que a corrupção acaba com a nação. A nossa nação foi destruída por causa mesmo da corrupção e a família. Ok? O que? É